A venda de passagens aéreas da TICV Binter Cabo Verde está indisponível a partir do dia 1 de abril, uma situação que preocupa a Associação das Agências de Viagens e Turismo de Cabo Verde, que num comunicado enviado à imprensa alerta para danos irreparáveis, caso a situação não for revertida. De acordo com a nota de imprensa assinada por o presidente Mário Sanches, a Associação das Agências de Viagens e Turismo tomou conhecimento da situação a partir dos seus associados, que garantiram não haver uma explicação plausível dos responsáveis. Uma situação, segundo refere, inusitada e que, sobretudo nesses tempos difíceis para a aviação civil, vem a crescer ainda mais as dificuldades econômicas sentidas pelas agências de viagens nacionais, tendo em conta que torna quase impossível a planificação e venda antecipada de passagens aéreas, inclusive a nível internacional, já que os imigrantes e outros passageiros da diáspora recusam-se a adquirir passagens aéreas para Cabo Verde sem garantia de ligações internas aéreas às diferentes ilhas. Dificuldades acrescidas para as agências lembra a gremiação empresarial numa altura em que a sobrevivência dos negócios está por um fio com a crise global, resultado da Covid-19. A agravar ainda mais a situação argumenta a associação, os contactos estabelecidos com as entidades competentes não resultaram em nenhum cabal esclarecimento, estando as agências de viagens nacionais em complexo escuro sobre as causas e, o mais importante, sobre as soluções e prazos para a resolução definitiva do problema. Perante este cenário, a Associação das Agências de Viagens e Turismo de Cabo Verde insta a quem de direito para tudo fazer para a resolução imediata desta questão, por forma a evitar mais danos às agências de viagens e que poderão revelar-se irreparáveis com o agravar da situação crítica com que deparam de momento. Contactado para uma entrevista, o presidente da gremiação mostrou-se disponível, mas só depois do pronunciamento e dos esclarecimentos da TICV, que, entretanto, não foi possível até o fecho desta reportagem.